Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patipo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de 60 Seconds E hoje a gente vai jogar um dos desafios do jogo, que é diferente daquele modo que você pega o que quiser e tem que sobreviver o máximo de tempo possível Aqui a gente tem alguns desafios, a gente vai começar a fazer eles, se você gostar, taca o dedo nesse like, a gente faz mais E a gente vai começar com alguns desafios que o jogo coloca, e dá pra liberar outros O meu primeiro desafio vai ser esse... vai ser o acampamento de escoteiros do time O que eu tenho que fazer? Eu tenho que coletar o time, o machado, a maleta, o inseticida, o kit de primeiro socorro, a lanterna, o mapa, o baralho, a máscara, o manual de escoteiros, o rifle, a água e a sopa E a recompensa vai ser ganhar um chapéu pro time, vai sobreviver somente o Teddy e o time, certo? Então é o seguinte, a gente tem que se concentrar pra pegar esses itens aqui Eu sei que o machado ocupa dois espaços, acho que o machado, se não me engano, ocupa dois também O resto, se não me engano... ah não, o rifle ocupa dois e o time ocupa dois Então, machado, time, maleta e o rifle, eu preciso pegar juntos, né? O inseticida, o magic kit, ok Vamos ver se a gente consegue, é a primeira vez que eu vou fazer um desafio, eu não sei como funciona Se pelo menos vai aparecer marcado ou não, se eu vou ter que lembrar dessas coisas Se eu tiver que lembrar, vai ser bem difícil Eu não estou psicologicamente preparado, não, beleza, já tá aqui já Então vambora, peraí, 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 cadê? O time tá aqui, vamos pegar ele Beleza, peguei ele, a máscara tá aqui, vamos pegar a máscara É engraçado que ele não quer que eu pegue, mano, essa parada pra sobreviver, né, velho? Vou pegar uma sopa aqui, porque é o que tá no caminho, ó, já achei o manual, tá ali Ai, eu sempre erro o lado da primeira vez, mano, tá, achei a maleta, eu preciso da maleta, eu preciso do rifle O rifle tá ali, como é que eu vou pegar o rifle ali atrás? Ah, não dá, velho, eu confundi o... Ai, caceta Não, fiz cagada, eu não podia ter feito isso aqui Tá, machado, rifle, mapa Rifle Lanterna Qualquer água, qualquer água, beleza, peguei a água Falta o kit de primeiro socorro, se normalmente fica no banheiro Manual dos escoteiros tá por aqui Pega o manual dos escoteiros Cadê o kit de primeiro socorro, tá aqui Já era Cara, eu não consegui o machado, eu não consegui nada do que eu precisava E aí, o que acontece? Eu já não concluí o desafio, é isso? E aí, agora eu tenho que... Agora ferrou, velho, porque eu não consegui... Ah, é só o challenge de pegar, ok Então, além de tudo, eu preciso... Deixa eu ver Ele encerra, porque eu não fiz o desafio Ok, maneiro Se você cumpre o desafio, você libera Ah, que legal, velho Caraca, mas é difícil, vamos tentar mais uma vez Esse aqui é mais fácil Eu preciso salvar os três membros da família Caixa de medicamento Máscara Rádio E rifle E aí, três águas e três comidas E a gente ganha um chapéu pra todo mundo Então, vamos lá, que esse aqui vai ser um pouquinho mais tranquilo Dessa vez eu vou tentar me posicionar um pouco mais Isso aqui é bom pra treinar também, né? Pra gente se preparar pros 60 dias Então, pera, ali tá o bunker, né? Então a gente precisa pegar a gorda Beleza, a gorda tá aqui Tem água, duas águas ali Peguei a gorda, beleza Vamos começar pela família Não tem que pegar o machado Tem que pegar o rifle Tem que pegar a mapa Não tem que pegar nada Cadê? A mulher tá aqui Vem cá, pega aqui Caraca, eu sou muito ruim nessa hora aqui do jogo Mano, e o time tá aqui Beleza, a gente precisa da máscara E do rádio Ai, do rifle O rifle tá por aqui A máscara tá ali A máscara dá pra pegar também, tranquilo Tá, eu preciso do rádio O rádio agora vai ser o único mais difícil O rádio e o magic kit normalmente tá no banheiro Um, dois Três comidas Não achei nada que eu precisava Ai, ô idiota Joga o negócio lá dentro O magic kit sempre tá no banheiro Sempre tá no banheiro Mano, não tá achando O rádio, uma água Eu não vou conseguir de novo Caraca, velho É muito difícil aqui Água Água E o magic kit tá ali no final Tá, já achei Já achei, já achei Já achei Mano, é difícil esse modo, velho Eu vou tentar esse aqui de novo Porque esse desafio é mais easy Mas rapaz, é difícil Eu vou tentar mudar a estratégia E vou tentar começar Sempre pelos itens mais distantes Do bunker que eu consegui Que no caso aqui Não tem nada nesse aqui Aqui Não tem nada que eu preciso Ah, não tem um rádio Tem um rádio Tem um rádio Tem um rádio Vai, vai, vai As paradas me travaram, mano Não Beleza Consegui isso aqui Preciso de três comidas Já vou pegar um Ah, até pegar as três Não, não Ai meu Deus do céu Tá bom, tá bom, tá bom Calma, calma, calma Jogamos tudo aqui Beleza, vambora Aqui tem uns membros da família Estão todos no mesmo cômodo Vamos pegar a gorda Vai, que a gorda é mais difícil Depois eu volto e pego o resto Tá, vou precisar das águas O rifle sei que tá aqui Cadê a máscara? Cadê a máscara? A máscara tá pendurada na parede Beleza Eu tinha uma água ali Eu vacilei, eu devia ter pego Vambora, joguei Vamos pegar os dois membros Da família que faltam Água, água, sopa Magic Kit Magic Kit só pode estar no banheirinho Porque não tá naquele do fundo Magic Kit tá aqui Tá fácil Magic Kit Duas águas Ai, uma água Uma sopa Beleza, falta uma água Ok, ok, ok Vai dar pra concluir esse challenge O primeiro challenge que eu vou conseguir concluir nesse jogo Não tinha concluído nenhum ainda Peguei a água Joguei Finalizamos E agora eu quero ver o que vai liberar Porque aparentemente eu liberei chapéus pra galera Agora a pergunta é Será que eu vou conseguir sobreviver com esses itens? Isso que é um desafio, né? Vamos ver Ou será que acaba? É o fim E eu consegui Ai, que bonitinho A gente ganha chapéuzinho Realmente o objetivo é só pra ganhar o chapéuzinho A gente clica aqui E deu sucesso, né? Caralho, é a primeira vez que eu venço alguma coisa nesse jogo, né? Por mais que seja só o challenge Ok Desafio Desafio concluído Estou feliz Vamos fazer mais um? Eu achei maneiro Isso aqui é bom pra treinar, né, velho? Dessa vez você vê que eu fui um pouquinho mais estratégico Você vai no último quarto Decora o que tem Pans Talvez pra nossa próxima jogatina de 30 seconds Eu esteja mais preparado Mas vambora Vamos mais um round Peraí Cara, esse eu achei maneirasso Ele chama lua de mel Né? Que é o desafio Ou seja, a gente coleta a nossa esposa Uma lanterna Um cadeado Um baralho O xadrez e o rádio Ou seja, é tudo de entretenimento E a gente ganha chapéu de praia pros dois E aí precisa de duas áreas das sopas Ok Então vamos pelo fundo A gente começa pelo fundo E dá pra pegar todos os itens Todos são pequenos, né? Esse aqui é um desafio fácil Lua de mel Maneiro, né, velho? Você aproveita o apocalipse E para ficar metendo Beleza, a gente tá no ponto mais longe possível Aqui Não achei nada que eu preciso Nada que eu preciso aqui também Tá, aqui tem as comidinhas Já vou pegar as comidinhas Porque eu não sei como é que vai estar por lá E vou pegar a água E a outra água Porque nessa de procurar esses itens A gente já consegue achar As primeiras coisas que a gente precisa Certo? Agora a gente precisa pegar Caraca, o único difícil aqui Que são itens pequenos, né, mano? Não vou conseguir, não Baralho Rádio Lata Esposa Aqui, ó Achei o cadeado Ah, tá tudo no quarto A lanterna A esposa Falta o rádio E o tabuleiro de xadrez Velho, o rádio e o tabuleiro de xadrez Eu não faço ideia de onde estão, mano Sério, eu não faço a menor Aliás, tá o tabuleiro de xadrez Foda-se as crianças Eu nunca quis ter filho mesmo Só que agora eu não tô achando Olha que merda Eu não tô achando o rádio, velho Puta, o rádio sempre tá no trabalho, mano Porque ele fica nos lugares meio aleatórios Tá ligado É só o rádio e o baralho, mano Pior que ele deve estar embaixo do meu olho, né Vocês devem estar agoniados aí Porque vocês com certeza já viram Morri, ok Outra técnica ativa Segura Vambora Mais uma vez o desafio Eu preciso só das paradinhas da lua de mel Velho, ali é o baralho, não é? É aqui o baralho, não é? Não é aqui no chão? Baralho, beleza Achamos Rádio, 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 rádio Rádio, comida eu preciso Água Não, comida já foi duas, ok Eu preciso de água que tá aqui Magic kit tá ali, mas não precisa de magic kit Eu preciso do rádio, mano Caraca, como é difícil achar esse rádio O xadrez eu achei, tá aqui A lanterna eu achei, tá aqui O cadeado normalmente tá no quarto da esposa Cara, imagina eu sobreviver sobre um desses desafios O rádio tá aqui, mano Nossa, será que o rádio tava aqui na outra também? Bom, ganhei Esse desafio aqui eu ganhei, hein Preciso de uma garrafinha d'água Tá aqui E preciso pegar a minha esposa Vambora, mulher Like essas crianças aí Dane-se a bomba O mundo vai acabar Eu só quero transar O mundo vai acabar Eu só quero transar 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 Mano, que coisa ridícula, né, velho? Mas enfim, cada um com a sua Com a sua prioridade no fim do mar Ah, eles ganham o chapéuzinho Lua de mel Enfim, queridos Já terminando por aqui Ah, eu podia tirar o chapéu? Eu tirei o chapéu do Ted Eu não entendi Ó, se você gostou Deixa o dedo no like Não tem muitos produtores de conteúdo Que trazem 60 segundos Então, pra eu saber Se vocês gostam de desafios Ou não somente vocês Comentando Mas se você quer mais do jogo Não esquece de deixar o seu like, tá? Não deixa o dislike, né? Porque senão eu não sei Se vocês não estão gostando Mas caso você queira mais 60 seconds Taca o dedo nesse like aí Que me ajuda muito A ter uma noção do feedback de vocês Beleza, muito obrigado Tem mais desafios pra fazer Eu vou só abrir aqui atrás Desafios Mas É aquilo que eu já falei Isso aqui é mais 60 seconds Taca o dedo nesse like E eles queiram comentar Comentem Ah, que porra, rapaz Eu quero mais desafio Quero mais um modo clássico Vocês que sabem Mas, por exemplo Mister Roboto A gente tem que salvar Toda a família O machado O kit médico O mapa O baralho A máscara O rádio O kit de escoteiro E o rifle Além de uma comida E uma sopa Ou seja, você pega tudo E morre de fome, né? E aí você ganha cartola Pra todo mundo Enfim É maneiro também É legal E é bom que ensina Bastante do jogo Pra gente depois Ir pro modo comum E fazer gameplay Que a gente já sabe fazer Meus queridos Muito obrigado Um beijinho Nossos mundinhos Até a próxima E valeu